Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs, depois de contemplarmos Jesus no início de sua vida humana em Belém, durante o Natal, hoje o vemos no início de sua vida pública, reconhecido por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvando a Deus pelo sim do Padre Reginaldo, que completou 22 anos de vida sacerdotal, continuemos essa celebração cantando. Tu que renovas todas as coisas, Tu que nos provas no amor, Tu que renovas todas as coisas, Tu que nos provas no amor, Eu te entrego minhas mãos, meu trabalho, meu viver, e Te peço que renovas o meu ser. Tu que renovas todas as coisas, Tu que nos provas no amor, tu que renovas. Queridos filhos e filhas, eu quero saudar a todos que estão acompanhando pela E-Paraná. E a partir da E-Paraná, a TV Evangelizar, a Rede Evangelizar de Comunicação de todo o Brasil, as rádios irmãs que transmitem, as TVs irmãs que estão conosco. E você que está aqui, seja muito bem-vindo, porque o Deus renova todas as coisas. Cantemos. Tu que renovas todas as coisas, Tu que nos provas no amor. Queridos filhos e filhas, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo como Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos acolher com grande alegria, todos de Curitiba, região metropolitana, também uma caravana que está conosco de Fortaleza. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas também à irmã e ao Padre Josimar. Queira a sua saudação. Tenho uma alegria estar aqui com vocês, participando dessa festa tão bonita e rezando pelo Padre Reginaldo nos seus 22 anos de ministério. Uma salva de palmas. Bem-vindo, irmão. Prazer em vencer. Passemos ao ato penitencial. Batiza-me, Senhor, com o Teu Espírito Pois minha alma se reivindica está Batiza-me, Senhor, com o Teu Espírito Por se minha alma se reivindica está Vem, ó asa viva Ó água pura Vem, ó água pura Vem, ó água pura Vem, ó meu coração Vem, ó água pura Vem, ó água pura Vem, ó água pura Transformando meu coração Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Glorifiquemos a Deus cantando Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos seus amados A vós louva o inceleste Os que foram libertados Deus e Pai nós nos louvamos Adoramos e dizemos Damos glória ao nosso nome Vossas mãos Vossas mãos agradecemos Senhor, vossos Jesus Cristo Unigênio e tudo pará Vós e Deus, poder e o santo Nossas culpas perdoar Vossas mãos e salas de todo pará Vossas mãos e pescerem Carvalhem nossos perdidos Carvalhem nossos perdidos Carvalhem nossos perdidos Vossas mãos e trevas Sons e sangまず O maldício é nosso Andor Como Espírito divino Que dispai voausto Ave Amém, amém. Oremos. Coloquemos diante do Senhor nossas intenções. André Luiz Barbosa Medeiros, de Brasília, Distrito Federal, João Paulo Quirino Lopes, Liliane Garcia. Deus eterno e todo poderoso, que governais o céu e a terra. Escutar com bondade as preces do vosso povo e dar ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Deus nos chama à vivência da santidade e ao conhecimento dos mistérios de Cristo. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me disse, Tu és meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditando essa leitura, cantemos o Salmo 39, cujo antífona é Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Todos. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Salmo de Elos. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor E inclinando-se ouviu meu clamor Canto novo ele pôs em meus lábios Um poema em louvor ao Senhor Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quisestes Mas abriste, Senhor, meus ouvidos Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Evangelho cantando. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. João viu Jesus aproximar-se dele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou a minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer com uma bomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer. Este é quem batiza com o Espírito descer com o Espírito descer com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra do Senhor. Candelas. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me pra ser o seu abraço, a glória e-l긋. Eu quero ser o instrumento vivo, meu Senhor Vem me a mim, pra ser o seu abraço acolhedor E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça Completar carreira e guardar a fé Levando o seu amor, vocês eu quero ser O instrumento vivo, meu Senhor Vem me a mim, pra ser o seu abraço acolhedor E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça Completar carreira e guardar a fé Levando o seu amor Queridos filhos e filhas, hoje nos deparamos com João Batista Que apresenta Jesus e diz Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo João, ele só não antecipou Jesus vindo Enquanto nascimento e tendo nascido antes Preparou a chegada de Jesus no que se refere Antes do batismo O batismo de João era o batismo da água E de Jesus, o batismo no Espírito, no fogo O Cordeiro de Deus Ele que veio para tirar o pecado Esta frase que nós repetimos muitas vezes na missa e não nos damos conta Tirar o pecado do mundo Pagou alto o pecado na cruz Ele era o único que podia pagar a dívida Que a humanidade tinha para com Deus Ora, do que estamos falando? Estamos falando daquele que assume Tal como no Antigo Testamento Se antes era o bode expiatório Que alguém tendo pecado Transferia para o bode O sacrificava E o sacrificando Lavava os pecados Cristo se torna o bode expiatório E no sentido da palavra espia Paga O Cordeiro, não mais o bode Não o Cordeiro, mas a própria carne Ele espia a desobediência dos nossos primeiros pais Ele quita esta desobediência que Deus deu homem para com Deus E renova uma aliança eterna Não mais nem aliança na tábua Nem aliança na água Nem aliança externa É uma aliança no sangue Por isso, quando João Batista diz Eis o Cordeiro de Deus Ele está dizendo para mim e para você Numa retomada de evangelização Da cor verde Que quer dizer retomada do ano litúrgico no tempo comum Ele tira o pecado do mundo O nosso pecado E nos recoloca Como filhos diante de Deus Como herdeiros da graça Não existe mais Quebra Da relação do homem para com Deus De Deus para com o homem nada Mas do homem para com Deus Queridos irmãos e irmãs É bem verdade Que agora, nesse tempo João Batista se apaga Como ele mesmo desejou Que eu desapareça E o Cristo apareça em mim João Batista é aquele que veio Deu o seu recado Mas chegar da plenitude dos tempos E o tempo de Jesus Cristo Em anunciar o reino de Deus Proclamar a boa nova Dar liberdade aos cativos Anunciar Dar vista aos cegos João Batista toma o seu lugar E desaparece Se num primeiro momento Somos chamados E a primeira parte da minha homilia Que era termos essa noção De sermos filhos de Deus Nada a pagar Porque Cristo já o fez Ele tirou o pecado Agora nós temos que nos colocar No justo lugar Na economia da salvação Somos servos Somos instrumentos E devemos ser Enquanto Deus usar Enquanto Deus querer Enquanto Deus nos permitir Talvez deveríamos voltar a usar a palavra Se Deus quiser Farei Se Deus quiser Emprego terei Se Deus quiser A viagem boa farei Talvez nós deveríamos voltar isso A ter essa noção Que tudo que temos e somos Vem da graça de Deus E volta para Deus João Ele viu o seu tempo Ele fez o que devia Foi Batizou O autor Do próprio batismo Mas a partir dali Ele percebe Eu sou testemunha E disso eu afirmo Ele é superior do que eu Agora Deixem de ser meus discípulos E vão todos Tanto Que dois discípulos De João Passam a ser discípulos De Jesus Talvez isso Nos faça perceber Que nós temos Uma missão Eu como padre Você como leigo E cada um Agora Pensando como catequista Como agente pastoral Como missionário Mas nessa dimensão Eu não sou o mensageiro Sou uma mensagem Não sou Aquele Que devem seguir Mas sou aquele Que aponta Ao caminho Do serviço Talvez isso Nos faríamos Mais livres Mais desatentos Menos armados Talvez isso Falaria Fizesse com que Nossa palavra Tivesse maior êxito Que possa ter Mais Mais efeito Que a semente Possa germinar No seu tempo Crescer no seu tempo Porque nos Cabe plantar Colher Cabe a Deus Queridos irmãos Nesse contexto Nós temos A grande promessa De que o Senhor Vem E nesse tempo Comum A partir da sua História Da sua proposta De vida Ele que for Anunciado como luz De fato Será a luz Das nações Por isso É que João Diz Eu vi O Espírito Descer Como uma pomba Do céu Permanecer Sobre ele Também eu Não o conhecia Mas aquele Que me enviou A batizar Com água Me disse Aquele Sobre quem Vires o Espírito Santo Descer e permanecer Este é quem Batiza Com o Espírito Santo Eu vi O testemunho Que nós Saibamos dar Testemunhos De Deus Querido e amado Povo de Deus É impressionante Você perceber Que a vida De Jesus Ela já Começa E segue No caminho De tirar o pecado Lavar o pecado Desde Do momento Do nascimento Até sua Ressurreição É o mistério Da libertação Se você Perguntar Por que Jesus Veio Para libertar Por que Jesus Veio Para concretamente Mostrar Quem eram os Preferidos De Deus É interessante Você perceber Que quando Jesus Entra no mundo Numa manjedoura Quando Jesus Assume E Deus Escolhe Maria José De poucas Posses Quando Jesus Age Como carpinteiro Quando Jesus Na sua vida Pública Escolhe Doze Apóstolos Na grande Maioria Salva Alguns Pescadores Ele tem Subliminar Uma mensagem Muito clara Que a Transformação Se faz Não Só Pela Força Do Homem Mas Por Deus Agindo No Homem E que são Os fracos Que confundem Os fortes Que são As pequenas Coisas Às vezes Que passam Despercebida De um olho Clínico Capaz De perceber Grandes Movimentos Do mundo Mas não percebe Os grandes Movimentos Da alma Jesus Jesus Está Dizendo Através Das suas Atitudes É isso Que veremos Daqui Para Frente Como Ele Quer Nos Ajudar Eu Tenho Divulgado Muito A devoção Das Santas Chagas Porque É Impressionante Você Perceber Que O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Aquele Que É Pleno Do Espírito Santo Quer Curar Nossas Feridas Por isso Eu quero Dizer A todos Todos Os Dias Nós Rezamos O Terço Das Santas Chagas Todos Os Dias Seja Na TV Evangelizar Seja Pelo Rádio Ou Pelas TVs Irmãs Nós Rezamos As Três Horas Da Tarde A Hora Da Misericórdia A Hora Da Misericórdia Que Não Necessariamente É Jesus Misericordioso Porque A Misericórdia De Deus Se Manifesta De Muitas Formas E Uma Delas É Termos A Certeza Que Pelas Cinco Chagas De Jesus Nos Vem A Misericórdia De Deus Pelas Cinco Chagas De Jesus Nos Vem A Misericórdia De Deus Pelas Cinco Chagas De Jesus Nos Vem A Misericórdia De Deus É Impressionante Falar Em Cordeiro De Deus Imolado Cordeiro De Deus Que Pagou Nossos Pecados Porque Na Verdade Pago Está A Nossa Dívida Mas Esse Cordeiro Ele Que Se Está Presente Ressuscitado Que Carrega As Marcas Da Paixão Nos Faz Lembrar Que O Seu Preço Não Foi Em Vão Que Nós Somos Livres Em Escolhermos Sermos Pastoreados Por Ele Ou Vivemos Do Nosso Próprio Jeito Mas Esse Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Sempre Faz Um Convite Faz O Convite De Que Curemos As Nossas Feridas No Seu Sangue Redentor Que Fortalecemos Nos Na Caminhada No Cordeiro De Deus Que Se Faz Pão Não Por Acaso Quantas Vezes Na Missa Você Escuta Essa Expressão Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Chegando No Momento Ápice Da Liturgia Chega Apresentar Eis O Cordeiro Eis Aquele Que Tira O Pecado E Nós Repetimos Também Um Texto Bíblio Eu Não Sou Digno Senhor Eu Não Sou Digno De Comê-lo Eu Não Sou Digno De Servi-lo Eu Não Sou Digno De Alimentar De Ti Eu Não Sou Digno De Participar Dessa Mesa Mas Eu Creio Porque Sois Aquele Que Tira O Pecado Do Mundo Porque Foste Aquele Que Padeceste Na Paixão Sois Aquele Em Quem Repousou O Espírito Santo Que Basta Uma Palavra E A Minha Salvação Será Garantida Isso É Uma Certeza É A Certeza No Servir É A Certeza No Amar Amém Amém Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra E Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Besseu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou O Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há De Vir A Julgar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém E Levemos a Deus As nossas Preces Com Confiança Ao Ao Final De Cada Prece Rezemos Senhor Ouvi Nossa Oração Senhor Ouvi A Nossa Oração Iluminai Senhor A Vossa Igreja Que Continue Anunciando Ao Mundo Cristo Como Único Redentor E Pondo-se A Serviço Dos Excluídos Nós Os Pedimos Senhor Ouvi A Nossa Oração Abençoai Senhor O Padre Reginaldo Nos Seus 22 Anos De Sacerdócio Que Cresça Cada Dia Mais Como Vosso Servo Como Sacerdote E Como Ser Humano Nós Vos Pedimos Senhor Ouvi A Nossa Oração Socorrei Senhor Os Enfermos Desempregados Sofredores E Tornai Nos Sensíveis As Suas Necessidades Nós Vos Pedimos Senhor Ouvi A Nossa Oração Ajudai Nos Senhor A A A A A A A A A Conhecimento Do Mistério De Cristo E Sermos Suas Testemunhas Nós Os Pedimos Senhor Ouvi A Nossa Oração Coloquemos Nas Santas Chagas De A Em Eu Gostaria Que você Nesse Momento Qual Sua Intenção Pense um pouquinho, reze Você que está em casa Você que está me assistindo Pela TV, num hospital Ou pelo rádio Você que está acompanhando Numa casa de recuperação de drogas Qual a sua intenção? Eu quero citar Joelma Ferreira de Lima De Pai Sandu Acompanha pela terceiro milênio Lucimara David Maringá Também pela terceiro milênio Canal 31 Maria Rosini Amorim De Fortaleza Canal, eu acho que é 31 27 Não sei, não está escrito aqui Mas acho que é 27 Queridos filhos e filhas Você pode mandar seu pedido de oração 0 operadora 41 3221 6060 Depois tecle o número 2 Seja para essa missa Para outras celebrações Para outro momento de oração Você Nós podemos estar rezando Na sua intenção Está entre nós e o perigo Chagas abertas Oh coração feliz Quero trazer todos os que estão com a capelinha mensageira das Santas Chagas Atendem-nos, oh Pai Por teu Filho No Espírito Santo Amém Neste dia em que celebramos 22 anos de vida sacerdotal do Padre Reginaldo Com alguns símbolos Com alguns símbolos apresentados diante do altar Queremos agradecer a Deus por todos os frutos suscitados no seu sacerdócio Com a estola Agradecemos a Deus pelo serviço prestado à igreja E a obra Evangelizar é preciso Muito obrigado Deus abençoe Quanto tempo conosco? Oito anos Oito anos Louvado seja Deus Com seus CDs e DVDs Agradecemos a Deus pelo dom de compor E usar sua voz para tocar os corações E atingir a muitos Dando força e esperança Quanto tempo conosco? Seis anos Seis anos na obra evangelizar Muito obrigado E realmente o CD é como um serviço Com seus livros Agradecemos a Deus por inspirá-lo em orações Em palavras simples e diretas Que nos remetem a Jesus dos Evangelhos Ajudam a curar nossas feridas E transformar vidas Bem-vindo Os livros É esse o objetivo Servir e amar Com o ícone da Santa Chagas Agradecemos a Deus por ter nos dado a devoção A ser abraçada nos dez anos Da obra evangelizar é preciso Muito obrigado hoje Amém Louvado seja Deus Com a identidade visual da rede evangelizar de comunicação Agradecemos a Deus por sempre nos mostrar Um novo caminho a seguir Quanto tempo, senhor? Quanto tempo? Cinco anos Evangelizar é preciso, não é não? É ou não é? Pois bem Com o pão e o vinho Agradecemos a Deus pela Eucaristia de todos os dias E pelo amor a Jesus E pelo amor a Jesus Eucarístico Ensinado e testemunhado pelo Padre Reginaldo Que bom ver os voluntários do Santuário Amém Obrigado Quanto tempo conosco? Dez Dez anos E aqui estão os representantes do Centro do Santuário Guadalupe Muito obrigado Porque meu sacerdócio acontece aqui E como gesto concreto Nessa celebração dos 22 anos de sacerdócio do Padre Reginaldo Torne-se um associado Ligando agora para 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 1 E nos ajude a evangelizar Cantemos Sabe Senhor O que temos é tão pouco pra dar Mas este pouco Nós queremos com os irmãos compartilhar Iremos nesta hora Diante dos irmãos O prometer a vida Nos dando a união Sabe Senhor O que temos é tão pouco pra dar Mas este pouco Nós queremos com os irmãos compartilhar Sabemos que é difícil Nos fez compartilhar Mas com a tua graça Senhor O que temos é tão pouco pra dar Mas este pouco Nós queremos com os irmãos compartilhar Ora irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para nosso bem e de toda a Santa Igreja Concedei-nos ó Deus a graça De participar constantemente da Eucaristia Pois todas as vezes que celebramos este sacrifício Torna-se presente a nossa redenção Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco E está a meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo vosso Filho Que pelo mistério de sua Páscoa Realizou uma obra admirável Por Ele Vós nos chamastes das trevas A vossa luz incomparável Fazendo-nos passar do pecado e da morte A glória de sermos o vosso povo Sacerdócio rege na ação santa Para anunciar por todo mundo As vossas maravilhas Por essa razão agora e sempre Nós nos unimos a multidão dos anjos e santos Cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do universo Concebe a terra proclama Tua nossa glória Concebe a terra proclama Concebe a terra proclama Los anjo无量 Gostou-se a terra proclama A vencedoria do corte e ardor Che迎'a a terra proclama Hosana, Hosana nas alturas, Hosana Na verdade, vós sois santo a Deus do universo E tudo o que criastes proclamam vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que ofereça do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito Santificai e reuni o vosso povo Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas A fim de que se tornem o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão Deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós No mesmo modo, ao fim da cena, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, agora, ó Pai, a memória da vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu Enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Esse sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo Um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires E todos os santos Que não cessam de interceder por nós na vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, ó Pai Que esse sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco O nosso bispo, José Antônio Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistaste Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida E todos que morreram na vossa amizade Unidos a eles esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo, Senhor nosso A todos saciar com vossa glória Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Com fé e confiança rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu A esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Olha a fé que anima a vossa igreja E dá-lhe segundo o vosso desejo Paz, unidade Vós que sois Deus com o Pai O Espírito Santo Amém Que a paz de Jesus esteja com todos vocês O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para o banquete nupcial do Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salva Na comunhão eucarística Jesus se dá como alimento Para vivermos a vida nova Que Ele nos trouxe Você que está nos acompanhando Se desejar pode fazer a comunhão espiritual Cantemos A voz de Deus Continua a chamar Quem há de ir por mim Quem enviarei Pelas nações Muitas almas a chamar Famintos de amor Com sede de paz São dias tão difíceis E cruéis A guerra e fome Por todo lugar Mas ao amanhecer A esperança vai chegar Eu quero ser Um instrumento vivo Meu Senhor Envia-me Pra ser o seu abraço A corredor E levar Tua palavra E levar Tua palavra Ser canal da Tua graça Completar carreira E guardar a fé Levando o Seu amor Meu Senhor Meu Senhor Pode me guiar Aquele que está cedendo Vou alcançar Ao cativo e libertar Ao cativo e libertar Formentes quebrar Em Teu nome São dias tão difíceis E cruéis A guerra e fome Por todo lugar Mas ao amanhecer A esperança vai chegar Eu quero ser O instrumento vivo Vivo meu Senhor Envia-me Pra ser o seu abraço A corredor E levar Tua palavra Ser canal da Tua graça Completar carreira E guardar a fé Levando o Seu amor Eu quero ser Um instrumento vivo O meu Senhor Vivo a me guardar A me guardar A me guiar Até o céu Eu quero ser A palavra Sem canal da Tua graça Completar carreira E guardar a fé Levando o Seu amor Levando o Seu amor Levando o Seu amor Levando o Seu amor Por Cristo Senhor Por Cristo Senhor Amém Gostaria de convidar você Sempre que tiver dúvidas Sobre a programação Quando digo programação São as principais datas Deste ano De 2017 Você acesse Você acesse www.padre-reginaldo-manzotti.org.br Na primeira página Você vai encontrar Lá um Agenda O que está lá Já é decidido Não significa Por favor Que só resume-se aquilo Mas o que está no site Já é oficial Padre-reginaldo O Senhor Completou 22 anos De vida sacerdotal E nós Das pastorais Movimentos Funcionários Do Santuário Nossa Senhora De Guadalupe Bem como Os da Associação Evangelizar É preciso Gostaríamos De agradecer Imensamente Pelo seu Sim diário Prestar Nossa homenagem E desejar Que o seu Sacerdócio Seja alegre E belo Como essas flores E que exale Como elas Um perfume Agradável A Deus Muito obrigado Adão Amém Obrigado Obrigado Quem ficar aqui Por favor Deus abençoe Do ar na praia Eu marquei o meu barco Muito obrigado Deus abençoe Junto a ti Muito obrigado Em outro mar Muito obrigado Senhor Amém Tu me olhaste Nos olhos Muito obrigado A sorris Muito obrigado Muito obrigado São 22 rosas São 22 rosas Representando Representando cada ano Do sacerdócio Do padre Reginaldo Do sacerdócio Do sacerdócio Buscarei o meu barco Buscarei o meu barco Eu digo Eu digo que Esse gesto É muito lindo Realmente É um buquê Maravilhoso Mas um buquê Maior São vocês Me permite Fazer um comentário Lindos São escravos Mais lindos São vocês E vocês Souberam Muito bem Fazer algo Que É o que mais Meu coração deseja De ver Ninguém é de Pedro Ninguém é de Paulo Todos somos De Jesus Cristo É perceber Funcionários E voluntários Da obra Funcionários E voluntários Do santuário Funcionários E voluntários De todos os lugares Trabalhando Para Cristo Muito obrigado Vocês conseguiram Fazer algo Que é o que eu mais quero União E todos Fazermos Um grande buquê Para Ele O nosso Deus Com direito a amor Segurei a Deus Segurei a Deus Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Antes de eu sobrar A gente tem um comentário É bom fazer aniversário de padre Que aí eles não fazem bolo de aniversário Sabe qual é o problema? Bolo de aniversário vai ficando muito Número muito alto De padre dá uma diminuída, né? Segundo Entre nós A gente brinca das estrelinhas Maravilha E que lindo O desenho E eu vou apagar logo Porque eu quero desejar Que a luz brilhe na vida De cada um de vocês E depois nós vamos partilhar Com quem estiver Muito obrigado pelo carinho Adorei o microfone E o texto da Santa Echagas Muito obrigado Pelo carinho de vocês Direito a presente Ô meu Jesus Vocês querem ver? Segura aqui Não é melhor fazer assim, né? Uma peça De ornamentação Que lindo, né? Muito bom gosto Muito obrigado pelo carinho Pelo santuário Pela paródia Queridos irmãos Eu digo pra vocês O que eu disse é verdade Muito obrigado Obrigado a todos Traz o ícone Da Santa Echagas Pra mim Pode ser Vim aqui Com os cravos Queridos filhos Nesses 22 anos de padre No décimo ano Deus nos deu um presente A devoção Da Santa Echagas Não é uma devoção Que eu inventei É uma devoção Da igreja Que remonta A cruz E a ressurreição Por isso hoje O que tenho de mais precioso Lhes dou A bênção Nas Santa Echagas De nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que Ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que Ele se compadeça de vós E vos dê a paz Que o Senhor Que o Senhor Vos abençoe E vos guarde Nas Santas Echagas De nosso Senhor O Pai Filho E Espírito Santo Amém Uma salva de copas Obrigado pelo carinho Onde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem De força De viver Abençoai Onde falte A esperança Onde tudo Seja triste Simplesmente Por não saber Por não saber De ti Leva-me Leva-me Aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem Necessitem De força De força De viver Onde falte A esperança Onde tudo Seja triste Simplesmente Por não saber De ti De força De força De força De força Obrigado.